O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, começa a ser divulgado hoje. A consulta pode ser feita na página de acesso único do Ministério da Educação. Os candidatos às bolsas de estudos devem fazer login com a conta gov.br. Os aprovados vão ter até o dia 16 de março para enviar os documentos às instituições em que vão estudar. E também hoje começam as inscrições do financiamento estudantil, o FIES. Esse ano serão oferecidas 112 mil vagas, sendo 67 mil somente no primeiro semestre em mais de mil instituições particulares de ensino superior. Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar também o portal de acesso único do MEC.